É isso mesmo meu rap, é ostentação, quero te ver de Land Rover no outro escalão Quero seus filhos na escola particular, tendo o melhor em si, no que o dinheiro pode comprar Você na CVT fecha um pacote de turismo, pra se hospedar na suíte do cruzeiro marítimo É isso mesmo rapaziada, tamo aqui fazendo treino, pra chegar dia 13 de agosto lá no Chapéu Brasil No Bumbap Rap Festival, quebrando tudo, então tá todo mundo convidado, fechou? Rap nacional de verdade, Bumbap Rap Festival, Sul Maré, 13 de agosto, Chapéu Brasil Contando com a presença de cada um de vocês, vamos encostar a favela, vamos quebrar tudo, tamo junto